Olá, eu sou a professora Maria, professora de arte da Escola Cipriano Silvino Custódia da cidade de Penha, Santa Catarina. E o nosso tema hoje para o quarto ano é a família e os artistas. Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui muita saudade sempre. Crianças, eu trouxe essa forma de ver dos artistas porque a família sempre esteve presente em muitas obras de vários artistas. Cada um retratou a família em algum momento. Não a própria família, mas assim situações que estavam vendo. Muitos artistas, principalmente no Brasil, retrataram o êxodo rural. Como vocês aprenderam, o êxodo rural é a saída do povo que vivia na zona rural, tentando ir para a cidade para melhorar a vida. Vocês vão ver alguns artistas e o jeito que eles retrataram a imagem da família, que sempre é uma constante nas obras artísticas. A primeira obra que nós vamos ver é de Lazar Segal. Lazar Segal nasceu na Lituânia e veio para o Brasil e se declarou apaixonado pelas obras naturais do Brasil. Pelas obras do Brasil. Pelo Brasil. E trabalhou suas obras aqui. A imagem que nós vamos trabalhar, ver, aconteceu em 1926. Foi retratada em 1926 e ele deu o nome de Morro Vermelho. Trazendo a mãe e o filho no colo. Como noção de família. Depois, nós trazemos a nossa queridíssima e tão já trabalhada Tarsila do Amaral. que traz a família representada na segunda classe. Em 1933, ela também trabalha essa parte da saída das pessoas da área rural para a área urbana, para melhores condições de vida. Depois, nós temos nosso amado Cândido Portinari, que traz uma família de retirantes. Essa obra é uma coletânea. Retirantes traz a visão de um menino que era Cândido Portinari, que através da janela da casa de fazenda de seu avô, via o povo sofrido vindo para a cidade tentar melhorar de vida. E depois, mais recente, nós temos Fernando Botero. Fernando Botero, um colombiano que traz em seus personagens grandes, volumosos, uma família de acordo com as características de sua pintura. Depois que vocês analisarem todas as obras, olharem com uma visão bem especial para cada uma delas, vocês vão escolher uma dessas obras e vão responder na semana do dia 7 ao dia 11 de setembro as seguintes perguntas. O que é possível observar na imagem? Podemos dizer que é uma família? Quem seriam os membros dessa família? Pai, mãe, filho, avô? Onde essa família está? Onde você acha que ela está? Será que essas famílias, essa família que você escolheu, ela tem condições dignas de sobrevivência? Será que ela tem uma boa alimentação? Será que ela tem onde morar? Será que tudo o que ela precisa, ela consegue? Não é tudo o que ela quer, né? Porque às vezes a gente se confunde. Nem tudo o que a gente quer, a gente precisa. Por que você pensa isso? O que essa família está fazendo? Por que essas famílias estão fazendo isso? Algumas estão se retirando, como eu disse, outras estão saindo de um trem. Isso já aconteceu ou acontece na sua família? As pessoas da imagem que você escolheu estão felizes? E se alguma dessas imagens que você viu representa a sua família? Vocês vão responder para mim e mandar. Professora, por que nós estamos analisando obras? Porque do mesmo jeito que a gente vê as palavras sendo formadas a partir das letras que nós aprendemos, e isso a gente tem o nome de alfabetização, a gente também precisa se alfabetizar em arte, fazendo análises, tentando entender, tentando olhar com outro olhar. A análise de obra é muito importante. Depois, eu quero que vocês façam da semana do dia 14 ao dia 18 de setembro, uma colagem. Peguem lá várias imagens de homem, mulher, criança, montem uma família e façam um cenário para essa família, bem bonito. Eu espero que vocês gostem dessa atividade. Tenham um olhar muito pessoal, muito importante, sim. Em cada imagem, escolha a que mais lhe chamou atenção, faça a análise. E aprenda, preste bem atenção, o que essas obras de arte nos trazem como leitura desse tempo que viviam. Preste bem atenção em cada data, o que estava acontecendo e retratado pelos artistas. Fiquem com Deus, continuem se cuidando e eu espero vocês sempre. É importante se cuidar. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho